Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mare, caixa e viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja ou sadia Nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor Pane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas nobre, eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja ou sadia Vem, amare, caixa e viva Pense, fale, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja ou sadia Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Mas nobre, eles novamente Eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Vem, amare, caixa e viva